Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um TVC Agora, que está no ar. Bom, já convido vocês a ficar aqui com a gente pelas nossas redes sociais, Cultura e TVC e também JP News no Facebook. Além de muita informação, notícias e oportunidades, você acompanha aqui todo o dia a dia do Três Lagoense. E olha, para quem acompanha a nossa programação todos os dias, principalmente o TVC Agora, eu acho que está faltando alguma coisa aqui nesse estúdio, viu? Gente, produção, meu diretor, alguém viu Israel? Oi? Israel? Mari Verdam, muito... Oi, Mari Verdam, muito bom dia. Eu estou aqui na Guará Renault. E dá uma olhada nesta máquina que é a minha cara. Essa aqui é a Renault Oroch. É o meu estilo, você me conhece, sabe muito bem que eu gosto de um carro que tem aí a caçamba para carregar minha bicicleta, e a prancha de stand-up, essa máquina maravilhosa já está à disposição aqui na Guará Renault. E lembrando que este carro foi todo aí reformulado com tecnologia de primeira. Por que que hoje eu estou aqui passeando, né? Saí do estúdio só você que vai passear? Não, não. Hoje eu tive aí a honra de estar aqui na Guará Renault para conhecer todos os modelos, o showroom, porque chegou o dia. Hoje nós iremos entregar a chave do Renault Kwid, que foi sorteado para a Dona Maria na última sexta-feira. Ela daqui a pouco está chegando aqui na Guará, mas antes a gente vai saber o que nós teremos também no TVC Agora desta quarta-feira especial. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre os pets da nossa cidade com novidades no Castramóvel. Castração para as gatinhas. É já já o TVC Agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E hoje nós viemos conferir um pouquinho do projeto Bombeiros do Amanhã aqui de Três Lagoas. Um projeto muito bacana que forma jovens aqui em nossa cidade. É já já. Prefeitura publica decreto com alterações para o uso do Arena Mix. Bom dia Israel, hoje eu trago informações sobre a nova resolução do Contran, que pretende trazer benefícios para os bons motoristas brasileiros. Estão no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Muito bom dia senhoras e senhores, começando mais um TVC Agora nesta quarta-feira, mais que especial para nós do grupo RCN de Comunicação e é claro também para as lojas participantes desta promoção que fez história aqui em Três Lagoas. A dona Maria Aparecida Cabanha Pereira já está chegando, inclusive estacionando o carro aqui na porta da Guará Renault. Esta concessionária que está localizada na Avenida Ranufo Marques Leal, pertinho do Cristo. Antes da gente conversar lá com a dona Maria, deixa eu aproveitar, né? Estou no meu terreno, estou me sentindo. Uma concessionária de carro, mostrar aqui o showroom. Este aqui é o Sandero, gente. Pensa num carro econômico também, que atende toda a família. Então, está aqui à sua disposição para você vir e conhecer a Renault Guará, tomar um café aqui com os especialistas, conhecer esses veículos, lembrando que a Renault mudou a sua tecnologia, tem entregado produtos de altíssima qualidade. Eu já mostrei a Oroch, que é o meu xodó, que é o carro que eu curto muito esse tipo de carro, mas dá uma olhadinha neste aqui. Essa aqui é a Duster. Gente, que carrão, hein? Que serve! Então, se você tem uma família aí um pouco maior e precisa de um carro maior, econômico, com toda a tecnologia, Renault Duster. Bom, já falei, mas nunca é tarde para você relembrar. Avenida Ranufo Marques Leal, bem próximo do Cristo, está aqui a Guará Renault. E do meu lado, meu amigo Lucas Rafael, consultor especializado Renault. Bom, showroom completo, veículos que atendem desde empresários, família e, é claro, nosso carro Renault Kwid. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom, o nosso carro Renault Kwid, hoje o carro mais econômico do Brasil, vai te atender desde uma parte de economia, um lazer, um trabalho, tudo que você precisa. Um carro alto, seguro, completo. Temos ele aqui, o grande carro do sorteio. Não é à toa que o Grupo RCN escolheu o nosso veículo para poder fazer esse sorteio para vocês. Agora, Lucas, participar desta promoção que fez história, né? Aqui em Três Lagos, também ajudou na hora de vender, já que você é um consultor técnico. Falou, ó, compra um carro, faz um test drive, você pode concorrer a um Renault Kwid? Exatamente! Nós aqui, além do sorteio do Grupo RCN, nós também estamos sorteando um Kwid 0KM. Apenas vindo aqui, fazendo um test drive na nossa concessionária, você já participa. Ou então, na compra do seu veículo, a cada R$ 10 mil, no valor da compra, você já ganha um cupom a mais para poder participar. Que bacana! Pois é, essa promoção fez história. Nós queremos agradecer agora a Renault, essa concessionária que foi parceira, em nome de todos os empresários, lojistas de Três Lagos, aí que participaram e fizeram realmente a diferença nesta promoção. Agora, vem cá. Obrigado, Lucas. Tudo de bom para você, meu irmão. Dá uma olhada aqui. Olha quem já está lá, ó. Olha lá, ela lá, ó. Carro novo, cheirinho zero. Dona Maria Aparecida Cabanha, já aproveitando o Renault Kwid. Antes da gente conversar com a Dona Maria, ô, Rosil, dá um passavizão nesse carro. Olha só, que carinho que a Guará preparou. Laço vermelho, que presente, hein? Já imaginou você ganhando um carro? Pois é, tinha que fazer igual a Dona Maria. Dona Maria acreditou na promoção, fez questão de entregar aí os 45 minutos do segundo tempo, o seu cupom lá na praça e olha que deu certo. Foi a sorteada. Dona Maria, por favor, por gentileza, tem que conversar aqui comigo. Daqui a pouco a senhora aproveita aí o seu carro. Muito obrigado, deixa eu encostar aqui a porta. Por favor, bom dia. Agora sim, nós já mostramos o caminho da sorte, já mostramos a senhora no dia ganhando o carro e hoje, nessa quarta-feira, enfim, pegou as chaves do seu carrão. Muito lindo o carro, gostei, maravilhoso, show de bola. Caiu já a ficha ou ainda não, ou só na hora que a senhora cruzar aquela porta ali. Tá caindo, tá começando a cair. Tá começando a cair. Tá começando. Ó, a gente sempre pergunta pra senhora, né, desde a sexta-feira, tem que acreditar, a sorte não é pra quem precisa, a sorte é pra quem tem, igual ela fez, ó. Vou atrás da sorte e conseguiu, não é mesmo, Dona Maria? Tem que acreditar, tem gente que não preenche os cupons, mas é bom preencher, senão nunca você vai saber se você vai ter sorte. Eu sempre preencho, eu acredito muito. É isso mesmo. Pra gente ainda falar um pouco mais dessa promoção, a senhora cobrou do seu marido, que ele comprou e falou assim, você preencheu o cupom, ou seja, a senhora é uma telespectadora, uma ouvinte assídua do grupo RCN e estava por dentro da promoção Explosão de Prêmios. É verdade, ele comprou e não preencheu o cupom, eu fiz ele voltar e buscar o cupom. Chegou lá, já não tinha mais a urna, eu falei, eu tenho que levar amanhã cedo. Aí eu peguei, preenchi e levei. Eita, coisa boa, hein? E aí, nesta quarta-feira, nós estamos aqui na concessionária Guará Renault, pra fazer, então, a entrega do Renault Kwid pra dona... Bom, tivemos um probleminha técnico aqui com o Israel lá na Guará, mas ele já mostrou tudo, né, gente? Tem o caminho, inclusive tem o caminho da sorte que a dona Maria fez, que saiu, foi até a Praça Hamstabit levar esse cupom. Vou pedir pra produção soltar o VT. Pra quem não acompanhou ontem essa matéria, acompanha agora. Explosão de prêmios foi a maior promoção do Grupo RCN de Comunicação que Três Lagoas já viu. Então, papel e caneta na mão, que eu vou te mostrar o caminho da sorte. Avenida Capitão Alinto Mancini, 2276, Varejão das Baterias. A maior e mais completa loja de baterias de Três Lagoas. E eu vou te mostrar o caminho que a Maria Aparecida Cabanha Pereira fez. Na última quinta-feira, comprou a bateria, preencheu o cupom e, olha só, na sexta-feira foi premiada com um carro zerinho. Vem comigo! Bom, antes de conversar com a Maria Aparecida Cabanha, grande e sortuda, deixa eu mostrar aqui o pessoal do Varejão, tá aí a equipe de vendas, especialistas pra te atender. Bateria do seu carro, meu irmão, vem pra cá no Varejão das Baterias. Antes de falar com a Maria, conversar com o Alessandro, que é o executivo de contas, e também tá aqui o Damir, que é o proprietário. Alessandro, você atende aqui o Varejão, como é que se apresentou essa promoção pra conquistar aí esse cliente pra ser uma loja, inclusive a loja que premiou esse carro? Bom, Israel, primeiramente é um prazer estar com o Damir aqui como parceiro e como cliente. E a gente leva essa promoção mesmo pra fomentar o mercado, né? O que acontece? O grupo identificou o momento, que era o momento, inclusive, de fazer uma promoção tão agressiva como essa, como foi feita. E o mais gostoso de tudo isso é o final, que fecha com chave de ouro, quando é um cliente meu, não tenho mais o Damir como cliente, já tenho como amigo pessoal. E a confiabilidade do Damir, da Evelyn, também do Varejão das Baterias, acreditando no grupo RCN, na informação, na credibilidade que a gente passa, e fomenta o comércio local. Essa é a grande sacada nossa. Rapaz, como eu disse no início da reportagem, Eletrodoméstico, eletrônico, churrasqueira, brinquedos, passagens com acompanhante e em dinheiro vivo. E no final, o carro, Zé. Deixa eu passar do lado de cá e conversar aqui com o Damir, que é o proprietário. Pro empresário, na atual da conjuntura que nós estamos vivendo, saindo de uma pandemia, a economia ainda querendo se estabilizar, É confiável para o empresário acreditar numa promoção dessa? E você imaginava que sairia da sua loja esse carro? Sim, é muito confiante, é muito gratificante também, né? Para estar entregando esse prêmio. Mais uma vez, já teve um outro também que já teve o sorteio aqui para a loja. A loja, graças a Deus, é bastante pequente e tem que acreditar mesmo, entendeu? Até os lojistas também aproveitar e participar, entendeu? Não deixar de concorrer, não. Vamos entrar no jogo também, entrar no bolo junto com o Alessandro. Agora, Damir, é um up também que o vendedor tem na hora de fazer a venda. Olha, vai comprar o produto, vai fazer o serviço e ainda pode ganhar um carro. Ou seja, incrementa, incentiva ainda mais o comércio, a economia, né? Fomenta a economia. Isso, isso. Fomenta bastante mesmo. Dá uma, como posso dizer, dá um up a mais para tudo. Tanto para os meninos de venda, para o marketing nosso da loja também, chama bastante clientes. Vale a pena. Tá aí, então aí, a loja Surtuda, a melhor loja de baterias de Três Lagoas, varejando as baterias. Tá aqui o Alessandro, que é o nosso executivo de contas, que atende o Damir. E o Damir é essa empresa parceira do grupo RCN de comunicação. Agora sim, vamos lá conversar com a Surtuda e saber como é que ela passou esse final de semana, no Dia das Mães e ainda de quebra com carro zero quilômetro. Maria Aparecida Cabanha, senhor Adelman, também está aqui, compensou comprar uma bateria e aí veio um carro. Claro que compensou. Achei muito caro, mas compensou. É isso que eu ia te perguntar. O valor da bateria, vocês me contaram que fizeram uma pesquisa de preço. É claro, normal, todo brasileirinho fazer pesquisa, mas olha o prêmio. É verdade. Me veio um carro de brinde. A senhora estava contando, eu estava acompanhando a reportagem de vocês lá no dia do sorteio lá, que a senhora desligou a TV, falou que iam te ligar. Tudo isso já aconteceu. Como é que foi o final de semana? Ah, maravilhoso. Dia das Mães mais feliz da vida, né? Toda a família ficou sabendo? Ficou sabendo. O que eles disseram? Estavam assistindo, estavam ao vivo assistindo. Só eu que não liguei a televisão. E o que eles disseram? Ah, ficaram todos felizes, né? Porque eu sou sortudo e eu ganho de vez em quando, eu ganho alguma coisa. É isso que eu sou sortudo da família. Olha só, agora que ganhou o carro, pretende arriscar um palpite em outra loteria? Sempre, né? De vez em quando. Agora deixa eu conversar aqui com o seu marido, porque o pessoal estava falando, preenche o cupom e leva lá na urna. Aí você falou, não, deixa quieto, foi isso mesmo? Não, na verdade eu não atento muito com essas coisas, né? Então, eu nem sabia que aqui participava dessa promoção aí. Cheguei em casa e ela falou, mas você não pegou o cupom? Eu falei, não, não estou nem sabendo. Ah, não, então você volta lá, vai pegar o cupom. O senhor voltou? Eu voltei no dia seguinte, mas voltei, tardezinha, já tinha levado a urna, inclusive. Mas peguei, ganhei um cupom, levei, ela preencheu e no outro dia, nós levamos lá, já lá na praça já. Que bacana. Agora, dona Maria, como que é as coisas, né? A senhora levou o seu cupom na sexta-feira, já quase perto, olha, já ia, na verdade, de 11 horas já começou toda a transmissão da TVC agora, do grupo RCN, do sorteio deste carro. E aí, um cupom e foi justamente o cupom sorteado. Exatamente, o único cupom, cupom da sorte. O que a senhora tem para dizer para as pessoas que não acreditam muito nessas promoções, que o grupo faz, o que a senhora tem para dizer? Tem que acreditar, o cupom tem que preencher e colocar na urna e esperar o sorteio. De repente você tem a sorte igual eu. Que maravilha, hein? Dá uma olhadinha que está aqui na minha mão, dona Maria, ó. Hum, cheiroso? Daqui eu estou sentindo o cheiro de carro novo. Agora, naquele dia que eu conversei com a senhora pela primeira vez, eu pedi para a senhora passar a mão, assim, para passar um pouco da sorte para mim. Só tocar que vai, olha, né? E outra coisa, pode falar aqui no meu ouvido que seis números da sorte. Pode cochichar aqui para mim, só para mim, tá bom? Cochichar. Eita mulher da sorte, está aqui a chave do seu carro. Obrigada. Bom proveito, já sabe o que vai fazer com o carro? Primeiro vou dar uma curtida, dar uma voltinha na cidade. Ô, seu Ademã, hein? Hoje já sabe, hein? O patrão vai levar para o passear. Parabéns, minha querida. Obrigado por confiar no grupo RCN, obrigado por acreditar mesmo e faça bom proveito do seu Renault Kwid. Obrigada. Vai com Deus. Aí, dona Maria Aparecida Cabanha Pereira, agora sim, vai desfrutar do Renault Kwid. Bom, e assim, a gente volta com os comerciais. Daqui a pouco eu estou aí no estúdio. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 1.99,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz e agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção e a explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Por interesse. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação. Canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. Ai, ai, de volta ao TVC Agora, os estúdios aqui do Grupo RCN de Comunicação, Mari Verdana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou ótimo. Consegui sair desta bolha. É, eu estou vendo. Fui passear. Está todo feliz porque foi passear. E olha, você viu meu carro? Nossa. Gostou? Que carro. Nova Oroque. Quem vai pagar? Seu cartão, óbvio. Óbvio. Tem limite? Se tem limite é porque é para usar. Meu Deus do céu. Toda vez que eu fico ouvindo essa conversa da Mari, no fim do mês, meu amigo... Ah, eu fico lembrar que por que eu fui ouvir a Mari Verdana? Mas, gente, fizemos a entrega do carro para a dona Maria que abanha. Inclusive, eu ia falar que passeio especial. Ela estava gelada. Ah, igual eu aqui nos estúdios. Por quê? Nossa Senhora. Agora eu entendo quando você fala assim, liguem esse ar. Eu fico ele morrendo de frio, mas agora não brigo mais. Pode deixar o ar ligado. É como dizem, né, seu Ricardinha? Pimenta nos outros... Nos olhos dos outros é refresco. Pois é. Quem está aqui sabe que é a pressão de colocar todos os dias um telejornal para você. Um beijo também para os ouvintes da Cultura FM. Você falou do pessoal? Falei, na verdade, desculpa, a gente falei só com o pessoal das nossas redes sociais, Cultura FM e JP News. Mas o pessoal, a galera da Cultura FM sabe que a gente está sempre... Vamos aproveitar que nós estamos estilosos hoje. Gostei do seu verde. Eu amo verde. Ai, muito obrigada. Gosto realmente. Não é minha cor mesmo. Preferida. Não é do meu time, mas é a cor assim que eu gosto, que me traz boa sorte, inclusive. É a cor da esperança, né? Cor da esperança. Verde. Amo todas as personalidades. Verde de Mari Verdana. Mari Verdona. Verdona? Verdona. Brincadeira, é Verdona. Que trocadilho, hein? Ó, põe aí, diretor, seu lindo, o WhatsApp na tela. A gente vai fazer a pose porque a gente quer selfie. Ah, selfie? Não, a gente está aprendendo hoje, né? Hoje queremos selfie. Não. Dia muito especial. Fui dar um trato. Eu estou vendo. Você está muito elegante. Fui passear, né? Fui lá na concessionária. Olha só. Dar uma volta na Avenida Capitão de Primaçinha. Sabe quem acenou para mim? Quem? Adivinha. Polícia? Aham. Acertei. Só fez assim, ó. E eu crente que fosse a Dona Michele Santos, mas não foi. Não foi. Ei, Dona Michele. Enfim. Ó, vamos preparar a nossa pose então, Mari? Vamos, vai. Fica só um pouquinho. Aí. Eu vou ficar um pouquinho para cá e você um pouquinho para lá, Mari. Para cá? Isso. Aê. Vamos lá então? Prepare o seu celular para fazer a selfie e mandar para nós que eu quero saber de onde é que você está assistindo, de onde é que você está ouvindo ou de onde é que você está conectado com o TVC agora desta quarta-feira mais que especial. Eu já estou aqui meia hora parada para não correr o risco de sair com o olho fechado. É para eles prepararem o celular. Ah, verdade. Sorria. Não, sim. Sorria. Foi isso. Três, dois, um. Errei minha mão, desculpa. Mais uma vez. Três, dois, um. Boa. Então eu estou aguardando. Mari. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter segurado aqui. Imagina. Gostou? Nossa, primeiramente eu quero agradecer por ter confiado em mim, depositado essa confiança. Você é maravilhoso. E olha, gente, é um desafio e tanto estar aqui para mim, primeira vez. Estou muito emocionada. Não vai chorar. Mas vamos que vamos. Não, não posso borrar maquiagem. Tem jornal pela frente ainda. Estou segurando. Ai, ai. Vamos dar sequência então ao TVC agora desta quarta-feira. Vamos direto para as ruas para saber como é que estão as imagens. Eu falei que o tempo ia mudar, hein? Olha aí. Imagens da rua Domingos Rímoli. Dá uma olhadinha lá no horizonte, filho. Dá uma olhadinha lá. Olha o tempo. Rapaz, mudou. 27 graus aqui em Três Lagoas neste momento. O tempo está nublado. O tempo está nublado. Isso mesmo, nublado. E de acordo com o boletim meteorológico que foi emitido ontem pelo Climatempo, havia uma pequena probabilidade de chuva à tarde. Mas era assim, remota. E não é que ela veio? Não veio ontem à tarde. Mas desde as primeiras horas da madrugada desta quarta-feira. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber então, né? A previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Em Mato Grosso do Sul, existe a probabilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada, assim como tempestades isoladas com raios, principalmente nas regiões sudoeste e sul-pantaneira. No restante do estado, indica sol. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. O Castra Móvel anunciou mais uma novidade em seu serviço, a castração de felinos, as fêmeas. Até então, somente cães e gatos machos recebiam esse serviço pela Prefeitura de Três Lagoas. Em funcionamento há quatro anos, o Castra Móvel iniciou nesta terça-feira mais um serviço, a castração de felinos, fêmeas. Um pedido antigo dos moradores que possuem gatinhos em casa e que agora já estão lotando a agenda do trailer de castração. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, o médico veterinário Everton Ottoni, a procura pelo serviço está aquecida. Bom, começou nesta segunda-feira, então dia 9 já teve uma boa demanda, já fechou a agenda de uns três dias seguidos de fêmeas e deixando também que não ficou de fora os machos. Porém, agora na terça e na quinta-feira, no período vespertino, eu estava dando uma conferida na agenda ali, já está mais lotado. O pessoal acostumou com a castração, castra móvel, macho, canino e felino, então a demanda já está lá para o dia 26 de maio, lotado às terças e quintas da tarde de macho. Porém, as fêmeas ainda estão tendo vaga para esta sexta-feira desta semana e as próximas semanas, sequentemente. Em agosto de 2018, o castra móvel se inicia com o start de cães e felinos, cães e gatos machos e aí já tem quase quatro anos de castra móvel e castrando macho. Então, a demanda, a procura, mas e as fêmeas, e as fêmeas? A gente começou com as fêmeas na parte felina. Então, consequentemente, o futuro vai ter mais abrangência a cada dia que se passa. A gente quer aumentar os serviços oferecidos a todos os tutores dos pets translagoenses. A dona Elza não perdeu tempo. A dona de casa trouxe a gatinha, a lua, e foi uma das primeiras felinas a se beneficiar com o serviço. Ela apareceu lá em casa, devia ter seus dois meses, né? Aí a gente ficou com ela. Como ela é tão pequenininha e bem bagunceira, a gente acolhe todos os bichinhos que parecem lá. Tempo atrás, nós tínhamos sete gatos. Sete, sete. Apareceu e eu não tive coragem. O bichinho chega lá magrinho, com fome. A gente dá comida e eles ficam. Sempre cabe mais um, né? Sempre cai. E se aparecer, a gente pega o bichinho de novo. Mas foi muito bom, né? Aí nem todo mundo tem esse coração generoso. Verdade, verdade. Lá em casa, apareceu, a gente pega. Dá comida, eles ficam. E traz pra castrar. E traz pra castrar. Ainda mais pra gata fêmea também, né? Porque segurar, segurar é difícil. De três em três meses eu dava injeção. Quando eu tinha gata fêmea, e tava caro pra castrar. Então, eu dava injeção nelas. De três em três meses eu dava, mas diz que faz mal, né? Que dá câncer. Então, agora ficou bom. Muito bom mesmo, porque é tanto gatinho jogado nessas esquinas, comendo lixo, revirando tudo. Pra casa dos outros, um bate, outro chuta. Foi muito bom. Gato e cachorro, foi muito bom. O trailer do Castra Móvel começou a oferecer esse serviço nesta semana. E por dia, seis gatas recebem o serviço de castração de graça, sem nenhum custo pro tutor dos animais. E, aliás, uma economia que pode representar até 350 reais pro dono desses pets. Que é o valor que se cobra na rede particular em nossa cidade. Além da economia financeira, fazer a castração das gatas pode também sinalizar uma série de benefícios pra saúde delas. É o que explica o médico veterinário do Castra Móvel, Hugo Nogueira. A castração, ela é muito importante devido ao alto índice de abandono desses animais, felinos, principalmente. E iniciaremos a castração focando mais nessa parte de abandono, né? Lembrando que o abandono é um crime. E, pra evitar essa forma, a principal causa é a castração e também evitar algum tipo de tumores, alguns tipos de infecções que pode causar no útero da gata. A castração de felinos fêmea, acima de seis meses de idade, ocorre de segunda a sexta-feira, sempre no período da manhã. O serviço é prestado somente pra quem é morador dos bairros Vila Maria, Guanabara, Jardim das Orquídeas, Osmar Dutra, Vila Popular, Jardim Carioca e Jardim Planalto. Só vir até o Castra Móvel e aí, enquanto estiver disponível a agenda, a gente vai fazendo os agendamentos. A castração de cães e gatos machos continua sendo ofertado pelo Castra Móvel. Agora, em novo horário, entre meio-dia e cinco horas da tarde, às terças e quintas-feiras. É muito lindo publicar nas redes sociais declarações de amor pelo seu pet, pelo cãozinho, pelo gatinho, mas é preciso cuidado, certo? Porque aqui em Três Lagoas, principalmente aqui no Vila Nova, a gente passa aí nas ruas, o que tem de gato procriando, pensa bem a gatinha, né? Então cuidado, então se você tem seu pet fêmea, o seu gatinho, a sua gata fêmea, leve, agende, faça a castração para a gente controlar aí essa população de felinos, principalmente das gatas, né? Porque assim, a gente passa e vê um monte dessas casinhas com comida em esquinas. Poxa, que bacana que tem essa preocupação com os gatinhos. Deveria ter a preocupação na hora de deixar as gatas fêmeas soltas, né? Procriando assim, ó, livremente. Principalmente com os machos também. Então vamos ter esse cuidado, porque a gente gosta desses bichinhos, eu gosto de cachorro, gosto do gato, mas dá uma dó quando a gente vê eles soltos aí na rua, procriando, aumentando ainda mais essa população. Combinado? Mudar de assunto, porque agora eu quero falar com você que está construindo ou reformando. A maior rede de lojas de tintas do Mato Grosso do Sul está comemorando 25 anos e preparou uma comemoração incrível. Isso mesmo, a promoção 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso. Se eu fosse você, não perdi a chance de deixar a sua casa ainda mais bonita e concorrer a uma moto zero quilômetro. Para participar, é muito fácil. A cada mil reais em compras e produtos coral, na Casa das Cores, você ganha, adivinha? Um cupom. Preenche, deposita na urna e, ó, já está concorrendo. Fácil, fácil. Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores também separou ofertas imbatíveis. Olha só, latex renova balde 18 litros a partir de 429 reais. Esmalte coralite galão com 3 litros e 600 a partir de 124 reais e 90 centavos. Latex decora mate a lata com 18 litros a partir de 479 reais e 90 centavos. Tinta piso coralata com 18 litros a partir de 304 reais e 90 centavos. Não fique fora dessa. Visite Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Ó, e participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Combinado? Boa sorte! O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma deliberação que prevê benefícios a condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, que não tenham cometido infrações pelo prazo de 12 meses. União e Estados podem utilizar o sistema para criar benefício aos motoristas. Veja na reportagem de Flávio Veras. A resolução do CONTRAN regulamenta as regras do Cadastro Positivo de Condutores. A ideia é beneficiar os motoristas que não tomaram multa no período de 12 meses. O texto diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o sistema para conceder incentivos fiscais ou tarifários. Estes bons motoristas, por exemplo, poderão pagar com desconto o IPVA. Para o agente de turismo Marcelo, a medida é benéfica para o bolso do condutor, bem como pode melhorar a educação no trânsito. É uma resolução muito importante, que pode sim trazer benefícios, tanto para o motorista, principalmente para o motorista, porque tendo essa possibilidade de descontos em IPVA ou qualquer outro tributo, pode ser que os motoristas se tornem mais conscientes, reduzindo, de repente, um acidente por excesso de velocidade. Os motoristas podem ficar mais atentos no trânsito. O cadastro deve ser implementado para valer em seis meses. A consulta será pública e feita por meio do nome completo e CPF do condutor. De acordo com o DETRAN de Mato Grosso do Sul, a resolução ainda é muito recente. No entanto, o órgão informou que irá analisar a medida para saber se poderá desenvolver algum benefício aos bons motoristas. Decisão essa guardada com ansiedade pelo vigilante João Vitor. Com certeza, é um ato positivo e o motorista que estiver andando certinho, bonitinho, vai pagar menos imposto, né? Vai estar dentro da lei aí. Valeu, Flávio. Obrigado aí pela informação. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, o Departamento Municipal de Trânsito de Paranaíba lança a campanha Maio Amarelo para a prevenção aos acidentes de trânsito. Vamos até a Paranaíba com Alex Santos, que tem os detalhes pra gente. E o DETRAN, o Departamento Municipal de Trânsito de Paranaíba, lançou neste mês de maio a campanha Maio Amarelo com a temática Juntos Salvamos Vidas. A ação é desenvolvida através do Departamento Municipal de Trânsito, juntamente com a Coordenadoria de Educação no Trânsito. Durante todo o mês de maio, haverá blitzes educativas nos pontos mais movimentados da cidade, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e também do DETRAN de Mato Grosso do Sul. A Praça da República deverá receber decoração temática, que simboliza a ação do Maio Amarelo, em alusão à atenção para a vida, além de panfletagem educativa na saída e entrada de alunos nas escolas municipais, estaduais e privadas. O Maio Amarelo é uma ação mundial para a redução de acidentes de trânsito. A campanha usa a cor amarela em referência ao sinal de advertência no semáforo, que simboliza um sinal de alerta, de cuidado e também a atenção necessária para a causa. Olha só que dado importante, Paranaíba tem atualmente uma frota de 33.803 veículos, sendo apenas 23.240 veículos ativos. Segundo o levantamento feito pela nossa redação, com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, de 2021 a 2022, Paranaíba registrou 186 acidentes de trânsito, resultando apenas em uma morte nesse período, ou seja, 0,54% de óbitos por acidente, além também de 260 pessoas feridas ou ilesas. Obrigado, Alex Santos, aí direto de Paranaíba, trazendo a informação para a gente aqui em Três Lagoas. Deixa eu conversar com a Mari Verdam novamente. Mari, e aí? Oi, estou aqui recebendo umas selfies, pouco, viu? É? Deixa eu saber o que está acontecendo, gente. O problema é comigo? Ou comigo. Ou contigo. Não, você acha que o problema é com a gente? Sério? É, a galera não gostou muito, assim. Vamos embora, então. Não. Não, vamos só terminar esse programa, então. Não. Eu confio. Eu confio também. E vocês? Mande a selfie pra gente, converse conosco. Ó, já recebi duas aqui, inclusive quero mandar beijo já, já, viu? Vou esperar chegar mais umas fotinhas pra gente mandar beijo pra todo mundo. Converse conosco, por favor. É aniversariante aí na sua casa? Manda aqui pra gente também. Pois é, olha só que coisa boa. Tempinho tá bom? O que você fez de almoço? Uma sopinha? Pois é. Abaixo de 30 graus. Já é frio, é verdade. Ó, participe com a gente. Olha, no próximo bloco a gente vai ver as regras gerais para a utilização da Arena Mix. Não sai daí não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 Anos Todimo Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 94,90 Kit Porta Pronta MGM R$ 699,90 Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus 1 R$ 69,90 Kit Decamonte Carlo pronto para instalar R$ 1.299,90 39 Anos Todimo Uma vida toda ao seu lado A promoção 25 Anos de Cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores, casa com você Com ações de regionalização da saúde O governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões Onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade Os exames de cirurgia suspensos durante a pandemia Estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS Na unidade de saúde mais próxima Governo do estado, a saúde mais perto de você Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A hora de renovar sua casa é agora Caixa organizadora com tampa de 31 litros Só R$ 34,99 Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99 Conjunto três formas de teflon com fundo removível Só R$ 49,99 A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões Sem nada de juros Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A gigante do celular TVC agora De volta com o TVC desta quarta-feira Pessoal, a Prefeitura de Três Lagoas alterou as regras gerais Para a utilização do Arena Mix A partir de agora, alguns eventos não precisam mais pagar a taxa Para realizar eventos no local A Prefeitura de Três Lagoas publicou nesta semana Novo regulamento que dispõe sobre as regras gerais Para a utilização do centro de múltiplos eventos Que pertence à administração municipal O Arena Mix Localizado na BR-262 Na saída para o estado de São Paulo No bairro Vila Piloto Sentimos a necessidade de fazer uma alteração No que diz respeito à ocupação e utilização lá do Arena Mix E o que foi publicado hoje no Diário Oficial É uma adenda que nós colocamos a lei de utilização daquele espaço Onde, a partir de agora, a Prefeitura poderá firmar parcerias Para realizar eventos Sem a necessidade daquela pessoa que vai realizar Esse evento no Arena Mix Ela tem que custear com a mensalidade Que tem que ser paga para a realização de eventos Te dou um exemplo muito claro 24, 25 e 26 de maio Agora estará sendo realizado aqui no Arena Mix O show florestal Sem alteração na lei Eles deveriam, mesmo com parceria com o município Sem de interesse do município Eles teriam que pagar No equivalente a 5 diárias Que fica um custo muito elevado Pela localização e os valores que são cobrados no Arena Mix Como é uma parceria com a entidade filantrópica ou não De interesse do município O município pode isentá-los Desde que haja uma contrapartida também Para que o município participe dessas feiras É o que foi publicado hoje E antes, qual era o valor que tinha que pagar? Dependia principalmente E depende ainda do público Uma previsão de público Para você ter uma ideia Lá começavam com preços na faixa de 5 mil E poderia chegar até 10 mil reais a diária O que fica muito caro Principalmente nós que estamos voltando agora E saindo dessa pandemia do Covid Que todo mundo enfrentou com muita dificuldade Para os eventos privados Que não tem o apoio à parceria do poder público Prevalece os mesmos critérios Antes deste decreto Que foi publicado nesta semana Segundo o secretário de desenvolvimento econômico Eventos particulares Tem que ser recolhido às taxas para o município A não ser que esse evento Tenha uma parceria Tenha sido provocado Ou convidado pelo município Para essa parceria Aí ele poderá ser isento Não será Poderá ser isento Entidades filantrópicas Quando lá realizam Também poderão deixar de recolher Esses tributos para o município E para os eventos particulares Permanece o mesmo preço? Eventos particulares Permanece o mesmo preço Por isso que você verifica Poucos eventos realizados na Anamix? Em certos casos sim Mas lá é uma área muito grande E que para a pessoa fazer a locação Para fazer um evento Que seja até particular Privado Ele vai pensar Numa festa muito grande Aí esse valor De repente Possa até ser isório A taxa cobrada Para o uso do Anamix Conforme o secretário É para manutenção do local Atualmente Os centros de formação De condutores Também utilizam o espaço Para as aulas práticas Já que em Três Lagoas Não existe ainda Um local apropriado Para as aulas práticas Eles continuam utilizando Desde quando eles procuraram O município Através da secretaria E eu levei o conhecimento Em reunião com o prefeito Ângelo Guerreiro E ficou definido o seguinte No próprio regulamento No próprio decreto Que tem firma Nessa parceria com eles Está lá bem explícito Toda vez que For acontecer Algum evento Alguma festa Lá na Anamix Eles têm que desocupar Eles não podem utilizar Aquela área Por que nós fizemos isso E vamos ter que fazer Cumprir Justamente Para garantir A segurança E a integridade De todos que estão ali Um exemplo Nós vamos ter Esse show florestal São milhões De máquinas E equipamentos Ali dentro Não estou dizendo Que os alunos Estrutores da autoescola Farão Ou poderão Danificar alguma coisa Mas se acontecer Algum dano Mesmo não sendo A outra parte Vai ficar Aquela conversinha De que Quem foi que estragou Quem foi que fez isso Então por isso Que para evitar Qualquer transtorno Administrativo Principalmente Nós optamos Por Tem um evento As autoescolas Têm que sair de lá E eles sabem disso Desde o primeiro dia Que eles foram Para utilizar A Anamix E você que quer comprar Com muita economia Agora Três Lagoas Terá a maior loja De fábricas De sofá Da região É a Sofá Inbox Sofá Inbox Tem como objetivo O cliente Em primeiro lugar E acredita Que o sofá Não é apenas Um bem durável Mas sim Um sonho De consumo Afinal Muitas pessoas Têm o sofá Como móvel Preferido De sua casa Não é mesmo? Ou foi desse jeito Que essa fábrica Paranaense Se tornou Uma das maiores Do país São mais de 40 unidades Nos estados Do Paraná São Paulo Mato Grosso E Mato Grosso Do Sul E agora Aqui Em Três Lagoas Designer Conforto E tecnologia E uma enorme Variedade de cores Para você Produtos Ó A pronta entrega Com pagamento Facilitado Em até Dez vezes Sem juros No cartão E em Três Lagoas A Sofá Inbox Está localizada Na Avenida Bruno Garcia 419 Bem no centro Sofá Inbox Esse é o meu sofá Dando sequência Ao nosso TVC Agora Dessa quarta-feira Olha Eu quero a sua participação Tá? Pode participar Sim Quero saber O bairro Quero saber O local Onde você está Aí Acompanhando O TVC Agora Por isso Diretor Coloca aqui na tela Pra mim Por favor 992-34-4539 É o nosso WhatsApp Mande pra gente Mande aí um olá Um oi Fala com quem você está assistindo Tá com o marido? Tá com a esposa? Com os filhos? Não importa Importa que você Está participando Do TVC agora No próximo bloco A gente vai falar Do cadastro eleitoral Já fechou Então Não sai daí não Só eu que tenho que cuidar Da empresa E do meu filho Ao mesmo tempo? Vamos lá Só eu que recebo Cara de surpresa Quando descobrem Que eu sou a dona? Só eu que Quando estou numa reunião De negócios Pensam que eu estou Num encontro? Não é só você Conheça o Sebrae Delas Um programa que une A força das empreendedoras E ajuda no desenvolvimento De negócios Sebrae Delas Esse novo Kwid Pode ser seu Pra você ter esse novo Kwid Você precisa participar Da compra premiada Vem comigo A cada 200 reais Em peças ou serviços Ou a cada 10 mil reais Na compra de novos e seminovos Ou qualquer test drive Em uma de nossas concessionárias Você concorre ao novo Kwid Zero quilômetro Isso mesmo Só agora apresentei a você Com o carro mais econômico do Brasil Aqui sua compra é premiada E te traz muita sorte Pensou, Renault? Vem pra Guará Você pode ajudar No Hospital do Amor De Campo Grande Comprando o MSK E cedendo o direito de recete Uhul! Eu ganhei! Eu estou acreditando até agora Tem que comprar, gente Vamos comprar Eu já comprei a minha Dessa próxima semana Já está garantido Ela já ganhou E você pode ser o próximo No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 7 mil No segundo 10 mil No terceiro sorteio Uma moto Honda CG E no quarto Um chip renegade Zero quilômetro MSK Me ajude e concorra Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A hora de renovar sua casa é agora Se estutelado com tampa de 60 litros Só R$ 29,99 Balança de banheiro quadrada Só R$ 49,99 Espelho com moldura 53 por 1,23 Por R$ 109,99 A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões Sem nada de juros Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A gigante do celular A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral Concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você Nos últimos anos O governo do estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios Equipando e ampliando a rede de atendimento Foram 112 milhões em equipamentos e 260 milhões em obras e reformas Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais Três sendo finalizados ainda este ano Governo do estado A saúde cada vez mais perto de você Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado Com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida A três minutos do shopping Piscinas adulto e infantil, academia e muito mais Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498 Bela Vista, Condomínio Residencial Telefone 67 999 11 32 32 De volta com o TVC e agora sim vou falar do cadastro eleitoral Que está fechado para o alistamento, transferência e revisão Quem não solicitou a emissão do título eleitoral Ou a regularização do documento Cancelado não poderá votar nas eleições de 2022 A Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa na reta final do fechamento do cadastro eleitoral Para as eleições de 2022 Encerrado dia 4 de maio Nos últimos 31 dias foram registrados mais de 8 milhões de pedidos Sendo mais de 4 milhões e meio de forma presencial nos cartórios pelo sistema ELO E 4 milhões e 300 mil solicitações feitas de forma virtual pelo título NET Segundo o TSE, no Brasil são mais de 149 milhões de eleitores Segundo dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral Até o mês de abril, Três Lagoas contabilizava 77.506 eleitores Entretanto, os números oficiais do total de eleitores aptos a votar nas eleições este ano Serão divulgados na primeira quinzena de julho Pelos dados parciais, o eleitorado feminino é maioria em Três Lagoas São 41.297 eleitoras e 36.209 eleitores O Tribunal Superior Eleitoral comemorou neste ano a marca histórica de jovens eleitores nas eleições 2022 Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos Um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2018 A jovem Camila Luíza da Lima completou 18 anos Mas ainda não está na relação dos jovens que foram ao cartório Camila ainda não tirou o título de eleitor Porque antes não era obrigatório, né? Agora é, né? Tem que tirar agora Mas não fez ainda? Não, não fez Já o seu Vlaudemir Pedroso de Araújo, depois de 3 anos sem votar Fez questão de regularizar o título nas eleições este ano Eu não votava porque acho todos políticos corruptos 98,9% são corruptos E a gente tem que haver mudança Votar em gente nova, gente que não está viciada dentro da política A senhora decidiu regularizar o título este ano? Decidi regularizar, vou escolher pessoas, candidato novo Que não tem nenhuma passagem por polícia, por processo judicial, né? É isso que eu vou votar Diana Jacinto de Araújo também regularizou o título na semana passada Para poder votar nas eleições este ano Eu não achava o candidato certo, né? Agora eu já não votava 3 eleições? 3 eleições Agora eu achei meu candidato, já escolhi, né? E agora eu vou votar novamente Regularizei dia 3 Os eleitores que não fizeram a biometria em Três Lagoas Poderão votar nas eleições deste ano Depois que o cadastro for aberto Terão que fazer a biometria Já que não fez o alistamento e transferência e revisão Não poderão votar E segundo a chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães Somente poderá solicitar esses serviços Quando o cadastro for reaberto em novembro Então, a biometria ela vai voltar sim Essa obrigatoriedade A gente não sabe em que momento Vai abrir Para a gente fazer esse atendimento biométrico O cadastro fecha No dia 5 de maio E aí ele vai reabrir Após o segundo turno Em novembro reabre o cadastro Mas a gente ainda não sabe Se o TSE já com essa reabertura Determina que seja feito já O atendimento biométrico Ou a gente vai depender muito ainda Da situação, né? Da pandemia até novembro Está cansado de pagar aluguel? Ai, quem não está, hein, meu amigo? Está cansado de todo mês Ver o seu dinheiro indo Para uma coisa que não é sua? Chegou em Três Lagoas O Bela Vista Condomínio Residencial Um lugar lindo E perfeito Para você viver momentos de paz Tranquilidade E muitas alegrias Com a sua família Bela Vista Condomínio Residencial Tem em casas de dois dormitórios E um condomínio fechado Com portaria 24 horas Playground para crianças Piscinas, adulto e infantil Quiosque, ó Cachurrasqueira E tudo isso Faça o acesso A três minutos do shopping Realize seu sonho Da casa própria Com parcelas A partir de, sabe de quanto? 498 reais É, isso mesmo Apenas 498 reais Muito mais barato Que um aluguel Não é verdade? Bela Vista Condomínio Residencial Faz parte do programa Casa Verde Amarela Do Governo Federal E com isso Você tem descontos De até 25 mil Em subsídios De até 19 mil reais Entre em contato Agora com o plantão de vendas Pelo WhatsApp 999-11-32-32 Calma, vou repetir 999-11-32-32 Ou vá ao plantão de vendas Que fica na Capitão Olinto Mancini Mil e 11 no centro Construção Industrial Empreendimentos Venda Tanos Imóveis Financiamento Caixa Que bacana, hein? Dando sequência Ao nosso TVC agora De quarta-feira Ó, e atenção, hein? A Universidade Federal De Três Lagoas Está ofertando Curso gratuito De informática Voltado para os adolescentes De baixa renda Da cidade Com foco na capacitação Para o mercado de trabalho Isso é importante Acompanhe Drive, Google, Software Copyright Download São dezenas de termos Em inglês Que compõem o vocabulário Da tecnologia E para ter intimidade Com as palavras estrangeiras É preciso, antes Ter conhecimento Desse universo Que tanto tem se expandido Nos últimos meses E para dar uma forcinha Aos jovens Três Lagoenses De baixa renda É que nasceu O projeto de extensão Na Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Uma parceria Também com a Prefeitura Da cidade Os estudantes Do curso De sistemas De informação Trocam de papel E viram professores Dessa turminha Como explica A coordenadora Do projeto A professora Franciene Gomes O pessoal O objetivo É oferecer Oficial De informática Com foco Para o mercado De trabalho Ensinar as atividades Com riquezas Que o mercado Existe Além disso Também A gente tem A intenção De oferecer Outros cursos Como por exemplo O ensino de programação Para incentivar A programação Que é uma área Que está bem alta Na área da tecnologia Da informação O ideia é oferecer Três turmas De três meses Cada turma Está aí o Léo Morador da Vila Piloto Ele tem 16 anos E não via a hora De conseguir Uma oportunidade No mercado de trabalho Bem difícil Principalmente Para o meu pai Que ele é caminhoneiro Ele está em Brasília Agora E está muito difícil E Eu trabalhei um mês Lá Para ver se eu conseguia Que eu queria comprar Algumas coisas Mas meu pai Não podia dar o dinheiro Mas Está difícil Com a pandemia agora E você acha Que ao final do curso Você vai ter Uma oportunidade De emprego lá fora Sim, claro Claro que eu vou ter Uma oportunidade Se eu Se eu me esforçar Bastante Todo mundo Tem chance De conseguir Uma oportunidade De trabalho O curso faz parte De um projeto De extensão Do curso De sistemas De informação Da UFMS Três Lagoas E é composto Por 10 acadêmicos Semanalmente Ao menos 40 adolescentes De baixa renda Da nossa cidade Se deslocam Até o campus E participam Das aulas No laboratório De informática E começam aqui Nos bancos Da UFMS Essa capacitação Que na realidade Vai servir como um caminho Como uma ponte Para o objetivo final Desses jovens O mercado De trabalho Quem confirma É a pedagoga Da assistência social Daiane Previato Essa etapa Prepara um banco De talentos Que será encaminhado Às indústrias E empresas De Três Lagoas É uma grande oportunidade Vir para a universidade Estar aprendendo Se qualificando E depois A gente tem Um outro projeto Para poder inserir No mercado De trabalho Como jovem Aprendiz Então temos Várias parcerias Então primeiro Qualificar Para depois Encaminhar Para o mercado De trabalho Essa é uma ação Do PET Que é o programa De erradicação Do trabalho infantil Que aqui no município De Três Lagoas Vem trabalhando Firmando parcerias Para poder inserir Esses adolescentes Em atividades E depois No mercado De trabalho Dentro da Legislação vigente Porque a partir De 14 anos Eles já podem Ser inseridos Como jovem Aprendiz A gente percebe Que existe Uma alta demanda De jovens Que vão Informar Vão ajudar A família Porque Principalmente agora Nesse pós-pandemia Um número Muito grande De adolescentes Que ficaram Sem frequentar Presencialmente A escola Projetos Eles acabam Buscando Outras atividades Para poder Estar complementando A renda Porque muitas Pessoas da família Perderam o emprego A Dávila Está de olho No futuro Aos 14 anos A moradora Do Vila Verde Já diz ter decidido Vai seguir carreira Na tecnologia Sim É para mim Aprender mais Porque a minha vontade De trabalhar No mercado Ser no computador Passando as coisas Eu já falei até Para minha mãe Verdade Você acha que O mercado de trabalho As profissões Do futuro Vão ser de tecnologia? Se Deus quiser Sim Porque é meu sonho Também O projeto foi desenvolvido Em 2019 Mas por conta Da pandemia Só agora Começou a de fato Valer Com os encontros Semanais E presenciais Novas turmas Serão formadas Nos próximos meses A formação Ocorrerá A cada 3 meses Você viu? Você viu? Eu vi Naka Naka Nakamura Nakamura fazendo On Freela Está em todos os lugares Aqui Ele está rico O japonês Vamos para a nossa selfie Dona Mari Verdana Vamos Porque eu tenho Muita selfie Deixa eu deslocar Eu pensei que você tinha Um almoço marcado Ou um jantar Estou querendo Olha elas aí Até que enfim Vocês voltaram Estava com saudade Um beijo Pois é Mandar um beijo Aqui para Renata E para a mamãe Rosângela A Renata E a Rosângela Porque eu conheço vocês E elas fizeram a foto Uma selfie Aqui com a gente Renata Fala para ela Beijo para vocês Ela está se achando Que ela recebe as mensagens Ai Mari Eu te adoro Mas fala para ela Eu recebo Nossa conexão é aqui Conexão aqui HD digital 13.1 Eu recebo as imagens Então bora para a próxima Próxima Olha Quem mandou Está vendo Ah mas gente Eu quero uma selfie de vocês Quem mandou essa daqui Foi a Aline Está ela Está ela e o filho Juan Lá assistindo a gente Aline Um beijo para você Já já eu falo da sobrinha Na próxima Aline Não vou pôr mais sua foto Eu quero a sua selfie Brincadeira Próxima aqui Mas é verdade Acho que é da Aline também Essa foto Que legal A Aline também Mas você já vem a gente Todo mundo É Aline Somos nós que queremos ver vocês Só porque não tem ninguém Aqui Se você tivesse tirado uma foto Uma selfie Eu ia ter saído com o olho fechado É Então nós Esse quadro aqui É para vocês É para vocês Participarem Para a gente ficar mais próximos Claro Saber quem são vocês Mas eu quero conhecer vocês Do outro lado Está bom Bom Próximo aqui Eu quero mandar um beijo Para essa querida É a Simone Pereira Lá do Itamaraty Ela falou assim Mari lindona Trabalhei com você na Citréu Eu era segurança lá Simone Um beijo para você Bons tempos de Citréu Aprendi muito por lá Quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Lá da Citréu Inclusive para a Dani Bersani Para a Regiane Que trabalhou comigo E para a Valéria também Como o nome dela? Essa daqui é a Simone Simone Pereira Obrigado pelo carinho Obrigada pelo carinho Estou aqui também Ciumento Simone é ciumento Manda um beijo para ele também Fica a dica Estou aqui Manda um beijo para ele também Porque ele é ciumento Beijo Ó Próximo aqui Eu tenho esse casal Aí sim O casal ó Esse casal que sempre assiste a gente também É o Sérgio A Luciana Sérgio Tá Eles são lá do Novo Oeste E o próximo Próxima fotinha Calma Deixa eu mandar um abraço Calma Porque é o filho Filho deles Que é o Felipe E eles estão no Novo Oeste E essa aqui é a princesa É igual o seu cachorro Não é? É igual a minha Sofia Valeu Obrigado gente Um beijo no coração de vocês Mais uma foto aqui Quem mandou foi a Aline também Pode colocar Diretor pode passar para o próximo Fazendo um favor Aí Essa daqui é a Fernanda Ela é sobrinha da Aline Oi Fer Ela está aniversariando hoje Parabéns Fer Parabéns Fernanda Tudo de bom Manda aí o endereço Para a gente comer cachorro quente É da festa E depois só eu que fico pedindo comida Eu vou comer cachorro quente Não eu não vou acelerar Eu vou comer cachorro quente Lá no aniversário da Fer Vamos lá então Próximo Um beijo Fer E essa galera aí Essa galera aqui é o Juliano E os filhos Caio e Cauã Eles estão lá no Jardim Atena Valeu Um beijo para vocês Obrigada pelo carinho Olha ela aí Dona Gelinda Maravilhosa Um beijo para a senhora Ótima quarta-feira para a senhora Você já sabe que será telespectadora aqui Olha ela aí Sempre né A Madô Tá vendo Adorei Madô Um beijo para você Beijo Assistindo com a mamãe Gisele Lá da Show de bola Do Santa Luzia Isso aí Isso aí E quem? Ah essa daqui é maravilhosa também Para fechar É Essa é a Esther Ela é do bairro Vila Aro Não ainda temos mais uma Mais uma? É mais uma fotinha Beijo Esther Que é do Marcelo Marcelão Marcelo Um abraço para você Obrigada pela audiência Marcelo Ó uma dica tá Faça sua CF desse lado de cá Porque desse lado aqui dá reflexo a mim Hoje na hora que você apareceu Eu já vi que era você Obrigado viu Marcelo No próximo bloco Vem aí RCN Esportes Hoje rodada decisiva Na Copa do Brasil Mari obrigado Obrigada até amanhã hein Tamo junto Sempre Até mais Aniversário 39 anos Todimo Aproveite as